Puxa, até que enfim ela se escafedeou. Na verdade, acho que ela foi pensar um pouco no que aconteceu. É, parece que a ficha acabou de cair. Tenho que admitir. Lá no fundo sinto pena dela. Rá, pra mim, que tá em pé na égalinha. Sabe, acho que elas deveriam se reconciliar. Acho isso muito difícil. As duas são muito orgulhosas para fazerem isso. Será que conseguiram resgatar alguém? Acho que deveríamos dar uma olhada. Andar até ela alcança. Podem ir e depois vocês me contam. Vá logo de uma vez. Ou vai levar uma chifrada. Não acredito que a Maggie teve coragem de ficar aqui. Até que aquelas duas são muito parecidas. Ainda que uma delas seja verde. Homer, será que aquela criatura não é mutante? Tem sumido muito lixo radiativo da usina que trabalha. Acho que seu chefe deve saber de algo. Ah, o Sr. Burns sempre disse que isso não passava de boato. Ei, espera aí. Você trabalha para aquela múmica paralítica? Se esse cara ainda está vivo, ele deve ter mais de mil anos. Se deixaram esse lixo por aqui, então existe o perigo da Maggie virar monstro também. Em outras palavras, ela não vai mudar muito de aparência. Porra, de onde esse mané saiu? Ele parece tão bichinha quanto você. Sou Milrose e Van Routen. Mas também sou conhecido por Caidaço Boi. E não vou deixar que machuquem minha querida Lisa. O que faremos, Eric? Esse Caidaço Boi parece muito perigoso. Pode deixar que o grande Guacemim tenha um plano. Vamos lá, Buterço. Dá um pau nesse cara aí. Ei, mas que porra é essa? Esses dois foram nocauteados. Fui eu, Nelson Muntz. E aí, vovó? Tudo bem? Tudo bem, uma porra. Tem ideia do que acaba de fazer? Sim, eu sei. E agora eu virei um homenzinho. É, e agora esse homenzinho vai ter que cuidar de um bebê. Ué, por que a senhora está falando isso, vovó? Ora, até parece que não sabe o resultado quando o homem certa as coisas com uma mulher. Como se estou de camisinha. E além disso, nem mesmo a usei. Ah, menos mal eu saber disso. Eu estou guardando para uma ocasião especial. Daqui a alguns anos, pretendo foder a mãe de todas as braulinas. Pelo jeito, o filho puxou o pai. Ei, será que posso falar com meu filho? Afinal...